Muito bem, meu amigo Enio Carlos, estamos numa cobertura mais do que internacional. O 42º presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, esteve em Fortaleza, em uma super palestra na Unifor, falando sobre sustentabilidade. Nós viemos aqui acompanhar junto com toda a imprensa a passagem do 42º presidente dos Estados Unidos, especialmente no Repórter Celebridades. Obrigado, Sr. Clivon, apenas uma palavra, duas palavras. Eu gostaria de agradecer a vocês por um grande leitura que vocês dão hoje em Unifor. E eu gostaria de saber sobre os seus projetos novos projetos para a Fundação Clinton. O Brasil vai ser o próximo parque para a Fundação Clinton? Sim, no próximo ano. Nós vamos ter uma reunião da Iniciativa Global Clinton no Brasil. E nós estamos olhando para os sites e tentando trabalhar todos os detalhes, mas estou ansioso. Como aconteceu essa escolha no Brasil? Porque nós fizemos uma reunião em Hong Kong há alguns anos, e eu acho que é importante expandir o movimento do NGO e as organizações nons-governmentais. Você tem tantos aqui no Brasil fazendo tão maravilhoso trabalho. E as pessoas em toda a América Latina estão muito interessados nisso. A ideia de tentar crescer a economia e também ter uma sociedade mais justa, dar as pessoas uma chance de se tornar parte da classe global. E eu acho que o Brasil está fazendo muito bom trabalho nisso. Então eu espero que possamos acelerar e destacar. E apenas para terminar... O que é a impressão da Fortaleza? Meu Deus, eu adoro, é tão bonito. Eu gostaria de ficar uma semana. Muito obrigado. 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 Muito bem, amigo Enio Carlos. Repórter Celebridades. Temos uma mais do que celebridades saindo de Fortaleza. O 42º presidente dos Estados Unidos. Este é o Repórter Celebridades. Hoje, Internacional. Muito bem, Enio. De forma exclusiva, nós estamos agora passando pela comitiva do presidente Clinton. Então, está aqui, junto no Mucuripe, a Platã da passagem, todo o segurança. Ele parou aqui para fazer algumas compras. Ah, um minutinho, nós temos um exclusivo. Para, para, para. Enio, olha, está acontecendo algo muito interessante aqui, o Repórter Celebridades. Nós estamos na Praia do Mucuripe. Bill Clinton, de forma especial, nós estamos trazendo imagens exclusivas. Feito pelo nosso candidato Alexandre Gadeira Domingos, que está fazendo essa cobertura. Aqui, o Bill Clinton, no Mucuripe. Música